Devagarinho que a gente chega lá, se você não acredita, você pode tropeçar E tropeça no seu dedo, se arrepenta, você pensa, não segura, você vai me xingar É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho Eu conheci um cara que queria um burro abarcar Mas de repente de alguma cara no asfalto segurou, olhou pro alto com vontade de chorar É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho Sempre me deram palma de ser muito devagar E deste jeito vou driblando o espinho, vou seguindo o meu carro e não sei aonde vou chegar É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho É devagar, é devagar, devagar, devagarinho Devagarinho é que a gente chega lá, se você não acredita, você pode tropeçar E tropeça no seu dedo, se arrepenta, com certeza não segura, você vai me xingar É devagar, é devagar, 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 devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar